Olha, ela, nossa primeira convidadíssima, está falando diretamente de Miami. Olha que coisa mais chique. Minha irmã separada na maternidade, Carolina Dickmann, está aqui. Eba! Agora, você... Você tem história de pequenininha. Eu adoro história de criança, porque criança não tem controle, não tem noção mesmo do que fala, né, Carol? Nem o que fala, nem o que faz, né? Mas eu gostei que você foi anunciar a sua maluquice pra sua mãe de cara, né? Como é que é isso? Fala aí. Então, eu fui dormir na casa de uma amiga minha. A mãe dessa minha amiga já era separada. E na minha época, isso era, né... Desquitada! Ela já era mais moderna que eu. Já tinha um upgrade. Já era uma pessoa mais nova, mas, né, pertencente a uma nova era. E aí, eu e a gente conversando com a mãe dela, e a mãe dela muito moderna, falando, vocês têm que revolucionar as coisas, vocês têm que, entendeu, fazer coisas que vocês vão se lembrar depois, contar pros seus netos, fazer coisas perigosas, corajosas. E eu voltei pra casa, enfim, achando aquela conversa maravilhosa. Imbuída do espírito Indiana Jones, né? Eu tô achando que eu vou fugir da escola. Porque a mãe da minha amiga, que eu não vou dizer o nome, falou que a gente tem que fazer coisas que dão na nossa cabeça. E eu acho um almoço da escola horrível. Então, eu acho que eu vou fugir da escola. Minha mãe falou, como assim, filho? Você não vai fugir da escola, você tá maluca, tá? Não, essa mãe da sua amiga, você nunca mais vai voltar lá, ela é uma louca. E não. Aí, eu cheguei na escola no dia seguinte e falei, ih, colega, o negócio ficou ruim lá em casa, minha mãe achou a sua mãe muito louca, não achou legal. Aí, a minha amiga falou, ah, porque a sua mãe é intercasada, e mãe casada é assim, mas careta. Minha mãe já tá vendo lá na frente. A gente não vai ter nada pra contar pros nossos netos. Isso é horrível no nosso almoço de domingo. 9 pra 10, eu tava na quarta série, isso que eu lembro, mas eu não sei, 9 ou 10, uma coisa assim. Meu Deus, e você já pensando na história que você ia contar pros netos, né? Eu já pensando naquele almoço de família horrível. Sem nenhuma novidade. Eu gosto de uma fuga da escola, mas quem fala, mãe, olha só, vou fugir da escola. Já quebrou todo o clima, né? A graça de fugir não é avisar a polícia, é deixar a polícia procurar a gente depois. Aí, bom, no dia seguinte, a gente começou, eu falei, realmente, você tem toda razão, minha mãe realmente é muito careta, trabalha muito, nem pensou direito. Eu vou, a gente vai fugir da escola. Começamos a arquitetar o plano. Vamos fugir como? Aí tinha o Leônidas, que era o cara que ficava na portaria. Que horas ele almoça? Vamos observar, fizemos um plano. Vamos pular o portão da escola. Quando o Leônidas estiver almoçando. Ok. Pulamos o portão da escola. Saímos da escola, as duas, na hora do almoço. E fomos para o metrô de Botafogo. Aí chegamos no metrô de Botafogo. Não tínhamos dinheiro. Porque a gente ficava na escola o dia inteiro. Então a gente não levava, não tinha cantina na minha escola. Você tinha que levar ou a merenda ou... Você almoçava na escola, tinha lanche na escola. Então a gente não tinha, não levava dinheiro para a escola. Vocês não planejaram exatamente. Vocês só planejaram pular o muro. O que ia acontecer depois? Como é que você degusta essa pulada de muro? É que vocês não chegaram a pensar, né? A gente achou que o maior risco era pular o muro. Pular o muro era o mais fácil de tudo. A gente, pô, a gente deu conta de pular o muro num grau que você nem entende. Então chegamos na porta do metrô e não tinha dinheiro para, né, entrar no metrô. E aí um cara, que na minha época era um velho, hoje eu entendo que ele devia ter uns 45 anos, não acho mais velho. Mas enfim, ele perguntou se a gente queria que ele pagasse para a gente entrar no metrô. Aí a gente falou, sim. Entramos no metrô com ele. E ele começou a conversar com a gente e eu comecei a chorar. Porque aí eu me dei conta do seguinte, eu já não podia mais voltar, porque se eu voltasse da escola eu já teria sido descoberta, meu pai já ia, nem sei qual era o castigo, qual era a palmada que eu ia tomar. Então eu já comecei a ficar desesperada, chorando muito. E o cara, tipo, com um problema na mão, né, uma menina chorando. Essa minha outra amiga, tipo, muito, achando tudo ótimo. Achando engraçada chorar, achando tudo ótimo. E eu desesperada, que meu pai sempre foi muito bravo. E aí ele falou, vocês fugiram da escola, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou levar vocês lá para o meu escritório. Meu Deus. Tá? E a gente vai conversar e eu vou ligar para o seu pai. Aí eu falei, tá, mas você vai falar o quê para o meu pai? Aí ele falou, não, eu vou conversar com você, eu sou psicólogo, eu vou falar para o seu pai que vocês estavam comigo no metrô, que eu encontrei vocês, que eu conversei com vocês, que eu achei que era mais seguro vocês irem comigo para o meu escritório e eu conversar com ele para ele ir te buscar. Eu achei que era... Que loucura! Falei, pronto. Pronto, achei meu anjo da guarda aqui, agora, vamos... Assim, aí eu falei, você vai fazer meu pai prometer que ele não vai brigar comigo. Vou, vou conversar com ele. Imagina, toma essa balinha aqui, toma essa... Que loucura, cara, eu estou já apavorado. Eu fico com a mão gelada só de contar, porque eu fico pensando, se meu filho fizesse, eu nem sei o que pode acontecer com a minha cabeça. Aí chegamos no escritório dele, ele ofereceu um café com leite para a gente. Balinha já podia ter... Olha aí, o café com leite. Tomando café com leite, comendo creme cracker. O moço, meu Deus. Aí, o moço ligou para o meu pai. Primeira grande sorte, ele realmente era psicólogo. Olha como que Deus foi maravilhoso. Ele realmente estava preocupado com a gente. Ele realmente ligou para o meu pai. Ele fez o meu pai prometer que não ia me... Na época, eu pedi para ele não me bater, não me dar uma palmada. Meu pai gostava de dar umas chineladinhas na gente quando fazia uma coisa muito errada. E aí, ele ligou realmente para o meu pai. Meu pai chegou lá espumando, porque não podia me bater. Não podia fazer raiva. Não podia fazer nada. O meu pai chegou com um amigo dele e falou, olha, eu não posso te bater, que eu prometi, mas o Arnaldo não prometeu nada. É o Arnaldo que vai acabar com a sua raiva. Ele não teve essa ideia. Aí, ele fez a gente voltar para a escola, porque ele falou que a gente ia pagar um mico. Fez a gente voltar para a escola para ficar o resto do turno na escola. Ir para a sala da diretora, ter os castigos da escola. Começaria por ali. E aí, eu me lembro que eu fiquei o ano inteiro sem poder ir a nenhuma festinha. Lógico. Isso foi o meu castigo que o meu pai me fez. Ele falou, eu não posso confiar em você. Porque se você chega na festinha, conversa com uma pessoa, tem uma ideia louca? Você é louca. Então, eu não tenho condição de confiar em você. Não posso deixar você numa festinha. Eu também não estou a fim de ir para a sua festinha. Então, você não vai mais para a festa.